E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo Enfermeira Joy de Pokémon Light Platinum. Mas este não é qualquer capítulo. Pode ser o capítulo derradeiro, Enfermeira Joy, dessa saga espetacular porque nós vamos enfrentar nada mais, nada menos do que eles, a Elite 4. Olha só, Enfermeira Joy, estou nervoso, estou ansioso, estou empolgado. Ou seria melhor dizer empolgada, já que eu sou anuba, né galera? Já que eu sou anuba pode ser empolgada também. Mas não importa isso agora, com licença querida, com licença sua maluca, porque agora eu vou comprar uns itens. Antes de enfrentar a Liga Pokémon, eu vou ter que lidar com esse malandro aqui que é o meu rival, né? Mas antes, antes disso, before, eu vou vir aqui nesse palhaço, vou vir aqui no vendedor, vou vir aqui no negociante e comprar uns itens com ele. E prepulsion, eu quero quantas? Eu nem sei quantas eu tenho agora, eu não sei quantas eu tenho. E o pior é que aqui não informa, né? Que saco isso. Queria ver quantas eu tenho já, peraí, deixa eu sair daqui rapidinho, vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar um confere da minha bolsa pra vermos quanto temos aqui, né, de prepulsions e revives, que são os mais importantes. Deixa eu ver aqui, prepulsion, 21, revives, eu tenho quantas agora, revives. Cadê as revives? Cadê elas? Estão aqui em cima, será? Sim. Tenho 20, já é bastante, né, galera, já é bastante aqui dos dois. Mas acho que posso completar aqui um pouquinho mais de revives, umas 25 talvez, ficar com 25, pode ser uma boa, galera, pode ser uma boa. Vamos comprar então aqui 5 revives, vamos lá, 5 aqui, não é tão caro, não é barato também, né, mas dá pra comprar, beleza. E agora é a final também, né, agora é a final, temos que gastar dinheiro agora, essa é a hora de gastar dinheiro. E vamos comprar o que mais? Vamos comprar hiperpulsions, né. Quantas eu compro? Vou comprar 9 para ficar com 30. Eu sei que é muito, mas é bom pecar pelo excesso do que pela falta, né, galera. Melhor ter de mais do que ter de menos e ficar numa situação difícil. Beleza, beleza, mais hiperpulsions aqui. Vou comprar uns furreus também, né, pode ser legal. Uns furreus aqui, pode ser. Vamos comprar uns furreus aqui. Até porque ele é baratinho, né, relativamente barato. Vou comprar então uns 8, uns 8, por que não? Beleza, era 8 repels aqui. 8 repels, 8 furreus. E vamos agora em direção, galera, com tudo e sem medo para a Liga Pokémon. Mas eu sei que o meu rival vai usar um Pokémon aquático como primeiro Pokémon dele. Que vacilo, galera, nem renovei meus Pokémons ainda, peraí. Peraí, parou tudo, parou tudo aqui porque eu não renovei meus Pokémons em Vermeira Joy. Nem falei com você. Como pode isso? Como pode isso em Vermeira Joy? Não pode? Não pode, é por isso que eu voltei. É por isso que eu voltei, porque não pode. Eu tenho que vir aqui falar com você. Dá, né, aquela conversada, né, aquela coisa bonita. Aquela relação pessoal que nós temos, né. Aquela coisa bonita, aquela coisa amorosa, né. Amorosa e sensual do nosso relacionamento. Enquanto isso, você pega meus Pokémons, né. Renova eles e agora sim. Me deseje boa sorte, querida. Sai da frente, mulher. Me deseje boa sorte porque eu estou indo para lá. Estou indo para lá vencer todo mundo. Ih, minha filha. Sai da frente que eu estou indo para a Elite 4. Sai da frente aqui, mulher. O que é que tu quer mesmo da vida? A Hulk é a pessoa mais assustadora da Elite 4. Ela é muito estranha e também muito forte. Ok, ok. É muito estranha e também muito forte. Parece uma lutadora de MMA, né, galera. Que são estranhas e fortes também. Deixa eu passar para cá, então. No big game, seu maluco. Deixa eu trocar a ordem dos Pokémons. Porque até onde eu sei, o meu rival vai usar um Pokémon aquático. Como o primeiro dele. Deixa eu colocar o Electivare na frente, então. Electivare vai para frente aqui, meu querido. Como vocês podem ver, né, galera. Meus Pokémons estão todos no level 60. Porque foi um level médio aí que eu achei o suficiente para eles ficarem aptos para a batalha sem me demorar muito treinando. Demorou, galera. Na verdade, um pouco. Mas não tanto quanto eu achei que seria. Temos aqui o Ash, né. Eu gostaria de te parabenizar você por tudo o que fez e por todo o esforço para ajudar a sociedade. Pokémon. Somos muito gratos a você por tudo. Irei lhe esperar para uma batalha no próximo campeonato. Mundial, Pokémon. Eu também estou aqui, mas é para fazer uma batalha contra você. Prepare-se. Prepara. Não, não meguei, mas chega de Anitta. Anitta já passou. Anitta já passou. É como ano de 2012. Já foi. Deixa eu bater aqui nele. Ele é um aquático, galera, mesmo, né. Esse Die King aí. Acho que é aquático. Vamos acertar nele, então, com... Chunder Punch, pode ser? Não, Chunder Bolt é melhor. Chunder Bolt aqui nele, beleza. Acertamos, super efetivo. Matamos em uma só. E é isso aí, galera. É isso aí. Facilidade. Facilidade. Começamos bem aqui. Muito bom, Electivare. Vem o que? O Metagross. Vamos trocar agora. Vamos trocar pelo Charizard. Entra aí, Charizard. Entra aí, meu querido. É com você, meu inicial maravilhoso. É com você. Você começou tudo e vai terminar tudo aqui. Pelo menos essa batalha, né, Charizard? Pelo menos essa batalha aqui você termina. Vencemos em uma só. Tranquilinho também. Derrotamos o Diamond, galera, com as duas mãos nas costas. Foi a coisa mais fácil do mundo. Meu Deus, Diamond. Você... Você é... É um cara... Que não tem futuro. Não tem futuro, não tem presente, não tem passado. Você não tem nada, Diamond. Você não tem nada. Você só tem seu nome aí esquisito. Beleza, beleza. Nossa, que batalha perfeita, Anuba. Foi perfeita mesmo, galera. Foi perfeita. Tudo em uma só, né? Toda zona hit KO aqui. Você está em grande nível de treinador. Espero que vá ao campeonato mundial. Eu teria que imitar a voz do Ash, galera. Que é bem tacora rachada. Mas eu não consigo imitar. Eu estarei... Não sei, galera. É muito esganiçada a voz do Ash no anime. Eu estarei lhe esperando. Pelo menos a tradução, né? Pelo menos a voz em português. Mas o original também é que eu já escutei. Bye, amigo Alakazan. Eu usei teleporte agora. Teleportaram-se os dois ali, né, galera? Teleportaram-se e agora sim. Agora sim, galera. Agora sim, é Elite 4. Mas como eu já estou aqui mesmo, né, Enfermeira Joy? Por que não vim falar com você, minha querida? Mais uma vez, eu e você. Você e eu. Numa relação aqui, né? Numa duplicidade. Numa dupla sertaneja amorosa. Numa dupla sertaneja amorosa é ótimo, né? Que coisa escrota. Dupla sertaneja amorosa é triste. Galera, é triste. Mas tudo bem. Vamos renovar nossos pokémons aqui. Enfermeira Joy. Agora sim. Aquilo ali só foi uma pequena... Uma pequena coisa. Uma pequena ali. Um Bregnites ali. Uma coisa de leve. Uma coisa de leve. Apenas um teste. Foi um teste. Foi apenas a iniciação. Porque agora que começa. Agora que são elas. Elas quem? Eu não sei. Mas agora que são as batalhas mais difíceis. E eu sei que o primeiro treinador... Vai usar pokémons... Vai usar pokémons... De metal no início. Eu sei. Quer dizer, eu não sei muito. Galera, eu não sei muito. Mas eu acho que é. Vamos então Charizard. Fica aqui na frente. E vamos enfrentar o primeiro Malandro. E aí Malandro. Como é que o teu nome é o Zary? Não, galera. O Zary não. O Zary é a liga. No big game é seu maluco. É o Izei, galera. O Izei. Vamos lá. Então, Izei. Eu irei proteger o meu posto da Elite 4. Com todo o meu poder. Eu utilizo pokémons do tipo Ground. Que tem grande poder. Sempre morei e treinei em Gromant City. Beleza. Cala a boca. Cala a boca, Malandro. E vamos lá. Vamos lá o que tem aí. Galera, tem um Stilex. Sabia. Sabia que ela tem um Stilex. Vamos então de Lava Selfie na cara do Malandro. Que é super efetivo aqui. De fato, é super efetivo mesmo. E matamos em uma só, galera. Matamos em uma só. Em uma só. One Hit KO mais uma vez. Mais um One Hit KO aqui para a nossa lista. E lá vem um Clay Doll agora. Lá vem um Clay Doll. Vamos ao Meganeo aqui. Meganeo. É com você, Meganeo. É com você, minha querida. Entra com tudo aí, Meganeo. Na base do Solar Beam. Galera, eu tenho um Solar Beam agora. Que legal, né? Vamos lá, então. Reunir a energia aqui para dar um soco na cara dele muito poderoso. Um soco fortíssimo aqui. Vamos lá, Meganeo. Acerta bonito. Meganeo, acerta bonito. Tomou um danozinho, Meganeo. Mas não importa, tá? Porque você vai vencer em uma só aqui. Com Solar Beam. Não vencer em uma só, não, né, galera. Não vencer em uma só, não, hein. Interessante isso. Pensei que fosse. Pensei que fosse super efetivo aqui. Mas era, né, super efetivo mesmo. Nem tenho certeza mais. Acho que foi, não foi? Acho que foi até. Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo aqui. É super efetivo, mas ele é resistente, galera. É resistente aqui. O que é interessante, porque vai se tornar mais desafiante essa batalha. Mas não muito mais prolongada aqui. Pode ficar tranquilo que na próxima você morre, meu querido. Na próxima não tem erro. Não tem erro aqui. Ou não, né, galera. Ou não. Usou uma Full Restore ali. Eu deveria ter imaginado isso? Deveria. Deveria ter imaginado isso. Que ele ia apelar aqui pra nossa queridíssima... Como é que é o nome do golpe? Full Restore. Na verdade não é um golpe, né. Na verdade aqui é um item. Que ele acabou utilizando. Vamos colocar então o quê? Solar Beam mais uma vez. Vamos acertar mais um aqui na cara do palhaço. Toma essa palhaço. Solar Beam na sua força. Ah, a galera tá aumentando a defesa dele cada vez mais, né. Olha que palhaço. E é pior que a SP na defensa. Que é mais chato ainda, porque a que eu estou atacando é justamente a SP na defensa dele. Não é a defesa normal. A defesa normal seria golpe de contato. O que é interessante. Eu quero uma estratégia até que tá sendo útil aqui pra ele. De fato é uma estratégia que tá dando certo. Não sei o quão certo tá dando. Se suicidou agora, né. Se suicidou. E quase matou o Megânio, galera. Quase matou o Megânio. Mas não adiantou. Não adiantou porque o Megânio sobreviveu. E agora quem vai entrar com tudo é o Charizard. Mais uma vez você, Charizard. Você voador de fogo aqui. Contra o Tor Terra, né, Charizard. Dá pra se virar. Dá pra se virar aqui. Vamos lá então bater nele com o Lava Surf mais uma vez. Super efetivo. Level 66 quase. Galera, faltou pouco. Faltou pouquinho. Faltou só um cocôzinho ali. Faltou um cabelinho de ratinho pra vencê-lo ali. Mas na próxima é tudo nosso. Na próxima é tudo nosso. E de fato foi mesmo, galera. De fato foi mesmo. Eu tava até com medo de que ele usasse uma Full Restore. Medo não, galera. Medo não que eu não estou amedrontado. Eu estava ali, né. Não sei. A palavra correta seria... Temeroso. Mas temeroso é quase medo no Big Gamer. Portanto, eu tava ali, né. Reticente. Reticente é bom. Deixa eu troco agora, galera. Acho que troco. Acho que troco. Vamos trocar aqui pela Lapras. Entra aí, Lapras, com tudo. Vai com tudo, Lapras. Contra esse Pokémon aí, que é de terra, né. Tranquilinho também. Eu acho que vai ser fácil matar ele aqui, galera. Eu acho que sim. A Lapras é boa. A Lapras é muito boa, aliás. Surf nele aqui, Lapras. Bom golpe, super efetivo. Excelente. Muito bem batido. É Artquake? Ai, galera, que palhaço, hein. Golpe forte aqui dele. Golpe forte dele. Esse Artquake aí eu não esperava, hein. Mais um surfzinho aqui. Usei... Ih, usou o Restore, galera. Palhaço ele, hein. Palhaço. Mas vou morrer na próxima, querido. Vou afogar seu Hipopótamo. Vou afogar seu Hipopótamo. De uma maneira inacreditável. É engraçado que o Hipopótamo daqui do Pokémon, né. Ele toma dono de água. Enquanto o Hipopótamo da vida real, ele mora na água. O que é curioso. O que é curioso, mas que não tem nenhuma relevância nesse momento, né. Vamos vencer ele aqui, então, galera. Vencemos. E o Wiser vai mandar agora o que? Um Aruvial. Mais um Pokémon, né. Que é conhecidamente de terra. Level 67. Aí, galera, complicou um pouco mais, hein. Aí, complicou um pouco mais. Esse jacaré tá escroto, tá escroto. Vamos bater nele com o Hipopampo, então. É Artquake, galera? Não, é Artquake que eu vou morrer. É Artquake que já morri. Já morri no Artquake. Vamos lá, então, Megânion com você. Megânion. Chupinha a vida dele, Megânion. Chupinhar. É pra chupinhar. Será que ele vai morrer, galera, agora? Morreu também? Caraca, que chato. Pensei que ia sobreviver, mas não sobreviveu. Vamos, então, aqui, a Buzara da Sorte. E mandar o Artquake. Mandar o Artquake. Mandar o Escadril, galera. Que Artquake. Mandar o Escadril aqui. Vamos lá, Escadril. E Artquake nele. Bom golpe, Escadril. Tomou também, né, Escadril? Tomou também. E contra você é super efetivo, né? Uh, galera. Quase que eu morri aqui. Faltou um pouquinho. Mas eu não tô mudando disso. Acertei mais um Artquake aqui. E Escadril epicamente venceu. Galera, não acredito. Escadril venceu. Que incrível. Parabéns, Escadril. Só tenho isso pra dizer a você. Parabéns. Você merece todos os elogios por essa vitória completamente inesperada. A sua velocidade fez toda a diferença aqui. Você foi incrível. Meus parabéns. Agora pode seguir em frente e tentar vencer os outros membros da Tirit 4. Ok, galera. Vencemos ele aqui, né? Maravilha. E o próximo adversário? Eu não me lembro mais quais pokémons ele usa. O que é chato, né? O que é chato, galera. Mas deixa eu pensar. Deixa eu tentar me lembrar. Não lembro, galera. Não lembro mesmo. Eu acho que era um Dark. Eu acho que era um Dark, hein? Mas antes disso, vamos renovar nossos pokémons, claro, né? Antes de tentarmos a sorte contra o próximo, vamos ficar preparados. Vamos aqui nos preparar. Prepara... Não. Sem preparar, no Big Game. Sem preparar. Acabou-se isso. Acabou-se isso. Vamos renovar aqui, quem, galera? Renovar o Escadril. O Escadril é com você. Fique com a sua vida cheia, mais uma vez. Nem deu pra encher, galera, a vida dele aqui. Tá tão poderoso o Escadril, com tanta life, que nem encheu a vida dele. Mas ficou o Pérato. Isso que interessa. Temos dois mortos aqui. A Lapras. Deixa eu reviver a Lapras, então. Laprinhas, reviva, minha querida. Beleza, beleza. Maravilha. Mais um Revive aqui na Megânio, agora. Vamos lá, Megânio. Muito bom. E vamos colocar mais algumas Hyper Potions, galera. Mais umas Hyper Potions aqui. Dei uma comidinha aqui. Megânio, né? Hyper Potions. Come esse item. E gira ele. Que ele vai fazer bem a você. Beleza. Vamos dar aqui também a Lapras. Beleza, galera. Tudo certo agora. Tudo certo. Mas a nossa ordem vai mudar. Se os pokémons forem mesmo de noturno, o Heracross deve ser bom aqui. Porta do Heracross vai pra primeira posição aqui você. Beleza. Então vamos para o próximo treinador. Que eu espero que seja dos sombrios mesmo, né? É você, querido? Dos sombrios? Sou o príncipe. Sou o príncipe? Olha só, galera. O príncipe William. O marido da Kate. E aí, como é que vai a Kate? Aquela bonitinha, magrinha. Do oceano da Elite Four, blá, blá, blá. Conhecido como Triton. Ih, galera. E tem água, né? Ih, cacilda. Galera, é de água esse aqui. Me lasquei, me lasquei. Mas tudo bem, galera. Vamos trocar rapidinho aqui. Ele tem um Blastoise pra começar. Caramba, hein? Mas deixa eu fazer o seguinte aqui, galera. Vamos usar o Mega Horn contra ele. Vamos atacar com o Heracross mesmo. Boa, Heracross. Bom golpe, Heracross. Parabéns, hein? Excelente. Excelente. Mesmo não sendo super efetivo, o seu golpe mais poderoso fez um bom dano aqui. Ele usou o Protect, galera. Agora é palhaço ele, né? Sempre palhaço. Vamos usar então aqui mais um Mega Horn nele. Vamos lá. Mais um Mega Horn. De novo esse Protect acertou. Galera, que chato. E só pra gastar o meu golpe, né? Só pra gastar o meu golpe aqui. Enquanto isso chove, chove, chuva. Acertei. Acertei. Venci, galera. Venci um Blastoise como o Heracross. Sete levels abaixo, né? Do Blastoise. Muita experiência aqui, né? Obrigado, Heracross. Ou melhor, obrigado, Blastoise por ter me concedido, né? E o próximo Pokémon, Teta Cruel. Deixa eu colocar aqui o Escatril, porque ele é super bom. Já que ele tem o Artquake. Super bom. É uma construção gramatical muito xuxa, né, galera? Muito xuxa isso. Super bom. Super legal. Super divertido. É. Parece programa de infantil da televisão brasileira. A Berata. Vamos bater aqui o Artquake dele. Galera, não. Era pra ser eu atacar antes. Caramba. Caraca, galera. Que chato. Ele me atacou com o Hidropump logo. Que palhaço, né? Ainda bem que eu matei ele. Chupa essa. Chupa essa, Teta Cruel. Chupa essa. Que o limão foi azedo. Beleza, galera. Beleza. Muito bom. Essa é a anti-vitória. E lá vem agora o Daikenki. Agora sim vamos trocar pelo Electivire. Vai lá, Electivire. É com você. É com você, Electivire. Eu acho que não utilizei você até agora, né? Nessas batalhas. Portanto, vou estreá-lo. Não. Acho que eu usei contra o Daikenki mesmo, né, galera? Usei contra o Daikenki mesmo, na verdade. Tô vacilando. Tô esquecendo. Tô ficando aqui esclerosado. Vamos bater então o Gunti Underbolt nele. Já deu certo uma vez, né? Por que não dá certo duas? E deu certo duas. Galera, deu certo duas. Porque a Intime que tá ganhando se mexe. Galera, a Intime que tá ganhando se mexe. E é isso aí. Vencemos. Próximo Pokémon que vai ser o Guiaradus. Que é aquático e voador. Então é tudo nosso, galera. É tudo nosso aqui com o Electivire, né? Que vai ser efetivo duplicadamente. Até onde eu me lembro. Até onde eu sei. Ele vai ser efetivo aqui duplamente. De Underbolt, então, acertamos bonitamente. E vamos vencer em uma só. Claro, galera. Claro que sim. Que beleza. Que bonito. Que alegria. Lá vem agora a baleia, galera. Lá vem agora o Jô Soares. Jô Soares entrando na batalha contra nós. Veja só que potência. Veja só ali que escrutidão. Mas vamos vencer também você, Jô Soares. Nem pense que você vai sobreviver. Nem pense. Nem pense, Adiposo. Porque eu vou vencê-lo com o Thunderbolt. Vou vencê-lo com o Thunderbolt aqui. Não sei se vou vencê-lo com o Thunderbolt, na verdade. Mas na próxima eu vencê-lo. Ah, galera. Já foi nessa mesmo. Já foi nessa mesmo. O Electivire não quis nem saber. O Electivire não quis nem saber. Resolveu logo. Resolveu rapidinho. E level 61 para ele. Galera, tá até fácil, hein? Essa foi até simples. Foi até simples aqui contra o Triton. Beleza, Triton. Você me lembra o nome de um Headset. É, Triton. É isso que você me lembra. Você tem grandes habilidades. Eu espero que consiga continuar vencendo suas batalhas com esse poder que tem. É, né? Se eu tiver que vencer as minhas batalhas, vai ter que ser com esse poder mesmo. Que eu não tenho outro. Mais R$ 1.104, Triton. Você é um membro do Elite 4, Triton. Triton, você é rico, Triton. Você é um dos caras aqui top do mundo do Pokémon, Triton. Como é que você me dá R$ 1.100? Como é que você me dá uma esmola dessa? Eu estou no sinal pedindo esmola. É isso, Triton. É isso, meu querido. Porque é só isso, Triton. Pô, eu já vi 200 mil pessoas me dando R$ 2.000 contra ali. E tu me dá só R$ 1.100, caramba. Ok, galera. Ok. Tá bom, né? O Triton é mão fechada, hein? Triton, mão fechada aqui. Mesmo sendo multimilionário, só me deu R$ 1.100. Mas tudo bem, galera. Tudo bem. O meu seu dinheiro não é importante, Triton. O seu dinheiro não é importante. Não é importante porque eu vou vencer todos. E aí eu seria o mais rico. Não, não seria o mais rico, não. Agora não seria o mais rico, mas seria o vencedor, né? O que já é o suficiente. E preposto aqui, então, no nosso querido escadril. Vamos lá, escadril. 100% aí sua vida agora, né? 100%. Beleza. Era quase o primeiro. Eu acho que agora, galera. Vem a líder aqui. A líder não, né? A pessoa dos pokémons noturnos. Não sei, né? Por muitos coisas, eu acho que uma dama obscura. Ah, sim. Acertamos agora. Eu treinei muito em Drastos City. Sou Rukia. Já falei com você, não foi Rukia. Já falei, né? Acho que já falei de passagem. Prepare-se para enfrentar o poder dos pokémons noturnos. Ok, Rukia. Então, eu escolhi bem dessa vez. Eu escolhi bem dessa vez. Olha só, galera, o visual da Rukia. Está parecendo uma bruxa mesmo. Vamos então, Rukia. Tem um Rondor aí, né? Vamos então bater nele com um poderosíssimo X-Smash. Flametower não, galera. Flametower não. Não, não, galera. Não, que chato isso. Vamos acertar aqui ele, então. Acertamos e vencemos. E vencemos, galera. Vencemos, mas complicou. Complicou porque ele acertou um Flametower em mim antes, né? Isso foi muito chato. Lá vem o Abisol. Não vou trocar porque ele é bom ainda aqui. Mas eu tenho que usar uma Hyper Potion agora, né? Urgentemente. Vamos usar aqui no Heracross, então. Boa, Heracross. Vida cheia mais uma vez. Não morre, não, Heracross. Beleza, não morreu. Já ajudou. Já ajudou o X-Smash, então, aqui. Vamos acertar. Level 71, galera. Está forte, hein? Mas vou ver uma só também, né? Dá uma fortaleza que não está se produzindo, galera. Que não está se concretizando. Vamos para o próximo pokémon, então. Qual vai ser? Vai ser... Ah, também é tranquilo. Se bem que ele é voador também, né, galera? Ele é voador também. Mas não vou trocar. Não vou trocar. Vai com você mesmo. Vai se smash aqui. Eu poderia usar o Electivire, galera? Eu poderia usar o Electivire aqui. Tranquilamente. Drill Pack contra mim. É, eu deveria ter imaginado isso. Agora, eu deveria ter imaginado isso. Mas vamos lá, Electivire. Vamos lá. Salva para nós aí as coisas. Salva para tudo nosso. Tomou um futuro insight, galera, aqui. Mas não foi tão bom contra ele. Tchander Boltizinho aqui já resolveu. Tchander Boltizinho já resolveu. E vencemos. Na tranquilidade, galera. Na tranquilidade. Deveria ter trocado antes? Deveria ter trocado antes. Fui com excesso de confiança. E esqueci que o fato do nosso querido Hawkrowl ser voador eliminaria a desvantagem contra lutadores, né? Claro. Porque tem vantagem contra lutadores e voador, né? Ok. Mas tudo bem, galera. Tudo bem. É errando que se acerta. Ah. Não é bem isso, não. Mas tudo bem, né? Vamos fingir que é. Vamos fingir que é isso aí. E não vamos trocar de Pokémon, não. Vai, Electivire. Fica aí. E deixa eu trocar aqui. Ou melhor, deixa eu dar uma de Jesus. E ressuscitar a galera. Vamos ressuscitar a galera aqui. Vamos ressuscitar. Exuscitar não, galera. Reviver. Reviva. Lázaro. Elefante a ti. E ante. Beleza, galera. Renovamos aqui o Heracloss que agora voltou da vida, né? Voltou da vida é ótimo, né? Voltou dos mortos. E deixa eu colocar uma Hyperpush nele. Voltou da vida seria morrer de novo, né, galera? Voltou da vida. Deixa eu colocar aqui Heracloss. 100% agora. Maravilha. Por enquanto é tranquilo, né? Por enquanto é tranquilo. Mas eu vou atacar com a Light, que vale mesmo, galera. Não vou arriscar trocar rapidinho assim. Chander Punch. Chander. Vamos usar já Chander, galera, contra ele. Errei o golpe. Pô. Por que errar-se o golpe, a Light Party? Não é pra ter errado. Acertou agora, beleza. Bom golpe, como sempre, né? Deixei Paralyze. Achei que ia ser um pouquinho melhor, mas não foi. Não foi. Vou tomar mais um Fight Attack e vou morrer agora. Morri. Mas não importa, porque eu tenho meu renovado e poderoso Heracloss. Somos lá, Heracloss. É com você. Meu inseto maravilhoso. Meu inseto maravilha. Ice Smash neles. Ice Smash neles. Heracloss, beleza. Super efetivo. E matamos em uma só. Se bem que estava com metade da vida ali, galera. Quase, né? Então não foi uma só, né? Não foi aquela uma só perfeita. Mas está valendo. Levo 61 aqui para o Heracloss. Boa, Heracloss. E lá vem o quê, galera? Lá vem um Zuruzu... Como é que é o nome do bicho? Zuruzu Kim. Lá vem um Zuruzu Kim. Que parece um nome russo, isso. Lá vem um Zuruzu Kim. Que deve ser o nome do Pokémon em japonês. Só pode. Numa louquice dessa, galera. Deve ser em japonês, eu acho. Vamos bater nele mais uma vez? Vamos bater nele. Vamos bater nele aqui, desce Smash mais uma vez. Batemos, acertamos. E foi super efetivo. Tá bom. High Jump Game contra mim. Tranquilinho, galera. Tranquilinho demais. Mais uma S-Smash aqui. Lá usou o Full Restore. Palhaça, né? Palhaça, querida. Palhaça. Mas vai morrer. Vai morrer. Nem se incomode. Nem se incomode. Nem prostergue. Seu destino. Porque a morte é o seu futuro. E é isso, galera. Derrotamos ele aqui, né? Nostradamus já previu a derrota dela. E de fato aconteceu. Dessa vez o Nostradamus acertou. E por que o Nostradamus entrou aqui? Não sei. Falei de previsão. E o Nostradamus na minha cabeça. Não sei por que, galera. Não sei por que. É a minha mente louca. E derrotamos a Rukia. Chupa essa. Rukia. Chupa essa banana. Oi? Ficou agora muito fálico, galera. Ficou agora com muito duplo sentido isso. Você tem uma boa experiência em batalhar. Por isso foi capaz até mesmo de conseguir me derrotar. Meus parabéns. Você é meio fraco. Não, Rukia. 1136? Não. Não, Rukia. Não. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado, Luke. Rukia. Você é rica, Rukia. Você é rica. Não pode fazer isso. Ok, galera. Ok. Tá bom, né? Vamos então para o próximo, galera. Que deve ser o último membro da Elite 4. Deve ser o último membro. Mas antes, mais uma vez. Deixa eu ver aqui no Reviver, né? Reviver o nosso querido Electivare. Faça como o Goku Electivare. Volte à vida. Se bem que você não está morto, né? Você está desmaiado. Eu sei, galera. Eu sei disso. Mas eu gosto de chamar de morto. Eu gosto. Acho mais legal, né? Acho mais divertido. Fingir que eles morreram. E depois ressuscitaram. É mais legal isso. Deixa eu colocar aqui também um Hyper Potion nele. Vamos lá de Hyper Potion aqui. Porque pokémons não morrem. Na verdade, morrem sim, né? Na verdade, morrem sim. Porque na... Naquela torre de Lavender. Realmente tem pokémons mortos. Não é? Lá tem fantasma de pokémons. Então ele morre mesmo, galera. Então eles morrem. Mas é outro... Isso é muito complicado. Não é uma discussão aí de morte e vida. Até para seres humanos é complicado. O que dirá para o mundo pokémon, né? O que dirá para o mundo pokémon. Beleza, beleza. O próximo carinha usa pokémons. Dragão, galera. Eu acho. Deixa eu trocar então aqui. Vamos trocar aqui para Lapras. Vai lá, Laprinhas. E vamos lá, galera. Vamos com tudo aqui para a última batalha, eu acho. E é com você. Com você que é uma mulher, né? Vamos seguir isso. Elizabeth. Conhecida como Rainha dos Eferros. Não, galera. Não é essa mulher, não. Caramba. Tem mais um ainda. Vamos batalhar para vermos qual é o seu potencial. Ok. O meu potencial é muito bom. O meu potencial é muito elevado. E você também. Tem umas pernas potenciais, né? Que são uma potência. Ah, no Big Gamer, não. Lá vem o Empolion. Aqui não é bom, galera. Para Lapras de jeito nenhum, né? Mas eu não quero trocar. Agora vamos usar então o Hydro Pump. Vamos lá. Que é um péssimo golpe aqui, galera. Que é um péssimo golpe aqui, né? Vamos lá, Hydro Pump nele. Acertamos, mas não é bom de fato. É péssimo. Vamos de Ice Band. Usou o Drill Pack contra mim. Que também não é bom, né? Mas é melhor do que o meu golpe. E consegue se pior ainda, galera. O nosso querido Ice Band, né? Vamos então usar aqui o Meganeon. Vamos usar o Meganeon com você, então. Vai lá, Meganeon. Ele usa o Whirlpool ali. Nada demais, né? Só vai ficar mexendo o saco pelas rodadas. Porque ele tira dano aos poucos. Mas fora isso, nada demais também. Vamos usar o Solar Beam contra ele. O Gigadron, galera. Solar Beam. Solar Beam aqui para dar um dano maior inicialmente. Depois eu uso. E sabe o Drill Pack, galera? Não. Aí não, né? Aí não, meu querido. Pelo amor de Deus, né? Solar Beam no malandro. Super efetivo até onde eu sei, né? Aí, galera. Não é não, né? Acho que é porque levou a dor. Nossa, quase que eu morria. Quase que eu morri. Ih, galera. Faltou tão pouquinho, hein? Faltou um cabelinho de macaco. Caramba, galera. Caramba. Ainda bem que deu para sobreviver. Mas agora não deu mais. Agora não deu mais. Morremos aqui, tristemente. Mas não importa tanto, porque eu ainda tenho o Electivire. Vai lá, Electivire. É tudo com você, meu garoto. Tudo com você agora. Chunderbolt nele. Vou usar o meu golpe mais forte aqui, porque eu sabia que ele ia fazer isso. Agora eu sabia. Elizabeth, você não me engana, Elizabeth. Você não me engana. Você é uma pessoa previsível. Eu sabia que você ia utilizar uma Full Restore agora. Eu sabia. Para tanto, eu me precaver aos seus movimentos. E venci você. Boa. Não, não venci você ainda, né, galera. Venci só o primeiro Pokémon dela. Ela tem vários ainda. Tem muitos outros. Para tanto, vamos ficar ligados aqui. O que é que ela tem agora? Deve ter o Metallico, né, galera. Deve ter o Metallico. Ela tem o Agron. Vamos então usar o Charizard. Charizard, é com você. É com você, Charizard. Assuma aí, bonitamente. Assuma bonitamente aí, Charizard. E lide com ele com um poderoso golpe, conhecido como Lava Surf. Beleza. Muito bom o golpe aqui. Usou o Metal Sound. Tranquilo, galera, até. Porque eu vou vencê-lo. Já venci. Já venci o Agron aqui, level 72, galera. Eu venci ele aqui com level 60. Vejam que diferença. Meu Deus do céu. E o próximo Pokémon da Elizabeth é um Bronzong. Bronzong. Vamos então. Bronzong contra Charizard. O Bronzong é forte, galera. Também é forte. Também é forte o Bronzong. Mas vai morrer também, Bronzong. Vai morrer também. Porque eu não faço esse tipo de preconceito. Eu mato todos. Ih, galera. Excesso de confiança é isso aí, né? Excesso de confiança é isso aí. Matei mesmo, mas acabei pagando caro, galera. Acabei pagando caro aqui. Paguei quase tão caro quanto eu pagaria se eu comprasse um PS4, galera. Paguei quase tão caro quanto isso. Mas não foi tão caro assim. Vencemos aqui o outro Pokémon dela, né? O Bronzong. E agora ela vem o Metagross. Também é bom aqui pro Charizard. É bom, galera. Pro Charizard aqui também. Mas deixa eu fazer o seguinte antes. Hyper Potion nele. Hyper Potion aqui no Charizard. Boa Charizard. Maravilha. Não morra não, Charizard. Não morre não, hein? Meteor Mesh. Nossa, galera. Muito forte esse golpe, hein? Não é efetivo, mas me deu um dano violento. Lava Surf nele, que é super efetivo. Esse sim é bom. Maravilha. Acertei, né? Ih, rapaz. Ih, malandro. Ih, rapaz. Meu véi, hein? Complicou, galera. Complicou agora. Mas eu tenho outras opções ainda, na verdade. Posso usar o Lapras, por exemplo. Vai lá, Lapras. Eu acho que você é até boa aqui. Usou agora uma Full Restore, né, Elizabeth? Eu sabia. Ah, Elizabeth tem uma palhaça. Elizabeth tem uma palhaça. Vamos lá, acertamos. Vamos lá, beleza. Vamos lá, Laprinha. Segura as ondas aí, Lapras. Ih, rapaz. Lapras. Tudo isso de golpe. Tudo isso de dano, Lapras. Foi muito. Foi exagerado. Vamos acertar agora o Impedro Pump, então. Acho que vou morrer, né, galera? Acho que vou morrer mesmo. Morri aqui com a Lapras. Que tristeza. E sobrou só Electivire, Heracross e Esquadril. Posso usar Esquadril aqui, de boa. Vamos lá, Esquadril. Vamos lá. Começou o Senus Dream aqui, né? Começou a Senus Storm. Senus Storm Rages. E de Articuei, galera. No malandro aqui. Toma essa na tua cara, Metra Gross. Chupa esse limão aqui na sua força. E é isso, galera. Vencemos. Vencemos. Por que eu não coloquei o Esquadril antes? Eu não queria usar ele antes, galera. Eu sabia que ele era bom aqui, mas eu queria poupá-lo. Entretanto, não sei por que eu estou fazendo isso, né? Já que ele é bom aqui. Eu deveria ter atacado ele desde o início. Mas vamos lá, né, galera. Vamos lá aqui. Vou usar um Skarmory agora. Um Skarmory. Vou fazer o seguinte. Não vou trocar o Esquadril. Não vou. Mas vou fazer o seguinte aqui, galera. Vou fazer a seguinte coisa. Vou reviver o nosso querido Charizard. Charizard, volte dos mortos. Ressuscite, Charizard. Volte do Hades para o mundo dos vivos. Beleza. E vamos lá. Neste Wing contra mim aqui. Não é lá muito bom. De fato, não é mesmo. Enquanto isso, até o Esquadril está indo bem, galera. O Esquadril até que não está mal, não. Vamos de Oxlade aqui dele. Beleza. Bom golpe até. Neste Wing mais uma vez contra mim. Não é tão forte, mais uma vez. Dá para controlar, galera, até aqui. Nós vamos usar Hyper Postal logo no Charizard para ter, né, garantias. Para ter certeza. Para ter confiança. Vamos lá. Vamos lá, então. Charizard renovado. E é isso. Esquadril. Segura as pontas aí, Esquadril. Segurou, né? Segurando bem, galera. Está segurando bem o Esquadril. Está segurando bem. Se ele conseguir acertar o Earthquake, né, no Skarmory, seria melhor ainda. Mas isso não ocorre, né? Isso não ocorre. Deixa eu usar o Dig aqui, então. Vamos cavar um buraquinho aqui. Cavei o buraco, beleza. Vai errar o golpe. Maravilha. Ah, não afeta também não, né? Agora, que saco isso. Tá bom, né? Ok, ok. Chatinho para caramba, né? Chatinho para caramba esse Pokémon aqui dele. Oxlade, então, mais uma vez. Vamos desmorar lá na cabeça dele. Mais uma vez, Teal Wing. Ih, Skarmory. Isso não presta, Skarmory. Não presta para nada isso. Oxlade aqui. Galera, mais um. Vamos lá. Aos poucos, nós chegamos lá. Aos poucos, nós chegamos lá. Vamos lá, então. Mais uma vez, tranquilo. Por enquanto, estou vencendo aqui. Não, estou perdendo, na verdade, né? Mas eu tenho até boa chance, galera, de vencer aqui com o Skarmory mesmo, hein? Tenho boa chance de vencer aqui. Vamos lá. Olha só, eu flinchei de novo. O Skarmory está sensacional, galera. O Skarmory está sensacional. Ele vai vencer, galera. Ele venceu. Venceu, galera. O Skarmory venceu, mesmo só tendo um golpe. Que conseguiu acertar o Skarmory. Skarmory, tu é demais também, Skarmory. Tu é também um cara tirador de onda, hein? Meu Deus do céu. Parabéns, Skarmory. Parabéns. Excelente desempenho. E vencemos a Elizabeth, galera. Você tem um grande poder oculto. Essa me surpreendendo com essas habilidades anormais. Elisabeth, só isso, Elisabeth. Só isso. Muito bem. Agora você está a um passo de conquistar o continente de Zerri. Ainda deve derrotar o Champion Kahori. Ah, é, galera. Falta um Champion, né? Falta um campeão. É verdade. Falta um campeão. Bem lembrado, querida. Bem lembrado. Sua muqueira na safada. Sua mão fechada do cacete. E sua pirangueira do Cacilba. Porque 1160 e pouco, querida, não, né? Pelo amor de Deus, querida. Pelo amor de Deus. Você é chefona da Elite 4. O que é isso? Essa Elite 4, galera, é formada de uma cambada de pirangueira. Jesus toma conta. Jesus toma conta. Deixa eu renovar aqui o Escadril. Porque ele foi muito bem dessa vez, né? Toda a renovação dele aqui é boa. E o Kahori usa Pokémons de dragão, galera. Agora sim. Agora sim é o dragão. Me confundi aqui algumas vezes, mas agora sim. Mas derrotamos a Elite 4, galera, já. Já foi o belo caminho andado. Boa, Pokémons. Boa, galera. Boa aí, pessoal. Boa, equipe. Maravilha. Só falta mais um, equipe. Só falta mais um. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos com tudo para conseguir essa vitória. Vamos com tudo para conseguir essa épica vitória contra o Lander da porcaria toda. Contra o campeão Kahari. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos muito perto para perder, hein? Chegamos muito perto para perder logo agora. Agora, caminhamos demais para nos cansarmos agora. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo aqui. E vamos vencer. Vamos vencer porque agora não pode mais. Agora não pode mais perder. Lapras, eu confio em você, Laprinhas. Eu confio em você. E vamos lá. Com licença você, querida, que você é pobre. Ou melhor, você é rica e pirangueira, né? Você é rica e pirangueira porque agora é hora de enfrentar ele, galera. Olha só, é o Kahari, com a sua fisionomia de tirador de onda. Não é muita fisionomia de tirador de onda. É, não é muito, não. É uma fisionomia meio normal, mas tudo bem. Na primeira vez que eu li esse vídeo, sabia que é uma pessoa com cano de potência. Você é realmente muito bom. Mas está na hora de enfrentar o verdadeiro campeão da Liga Zero. Ok, ok. Você não me coloca medo. Você não me coloca medo, querido. Kahari, você não me assusta. Você não me assusta. O Charizard me assusta. Também não. Também não, porque eu tenho a Lapras. Ele tem uma Laprinhas aqui, querido. Olha só. Hidropump na sua cara. Hidropump na sua fuça. Olha aí, rapaz. Olha aí, malandro. Toma um surfzinho aqui também. O Zofo Restore, né, palhaço? O Zofo Restore. Você é escrutidão, né? Escrutidão aqui. Surf na cara dele. Bom golpe, Lapras. Bom golpe. Mais um acertado aqui. É tudo nosso. Beleza. Vencemos, galera. Vencemos o primeiro. Vencemos o Charizard. Olha só que coisa incrível. Que coisa espetacular. Começamos bem. E o próximo Pokémon dele é o Rampardos. Que Pokémon é esse mesmo, galera? Que eu esqueci agora. Que me fugiu. Eu acho que ele é bom aqui, né? Ok. O Rampardos é esse aí, né? Acho que até ela se vira bem, galera, aqui. Hidropump nele. Super efetivo, né? Super efetivo. Não só foi bom, galera, como foi excelente. Mas foi excelente, galera. Melhor impossível. Melhor impossível. Que é o sobrenome da Lapras. É Lapras. Melhor impossível. É o nome dela. É o nome completo dela. É esse. Lapras. Melhor impossível. Próximo Pokémon qual vai ser? Vai ser o Lucario, galera. Vai ser o Lucario aqui. Aí sim é melhor trocar Lapras. Vamos trocar pelo Charizard. Charizard. É com você. Com você, Charizard. Meu inicial. Vai lá com tudo. Charizard. Vai lá com tudo, meu querido. Hora de meter na cara dele. Um poderosíssimo Fly. Extreme Speed, galera. Meu Deus. Que rápido, né? Que veloz. Vamos usar o Flyzinho aqui, né? Usou o Extreme Speed de novo. O Lucario errou dessa vez. Acertei o Fly aqui bonito. Se bem que o Fly não é muito bom contra ele, né, galera? Porque ele é tipo variado e tal. Deixa eu então usar mais um golpe aqui. É capaz de o Charizard morrer, galera? É capaz de o Charizard morrer? Não, não é capaz. Não é capaz dele morrer porque o Lava Self foi excelente, galera. Foi excelente. Vencemos aqui. Maravilha. Muito bom. Muito bom mesmo. Tão bom que eu não esperava que vocês assinem tão excelente. E lá vai agora o Salamence. Que é aquele dragão que não me dá quase nada de experiência, né? Vamos lá então trocar aqui. Lá para as voltas aqui, Laprinhas. É com você mais uma vez. Assuma os trabalhos. Bom trabalho, Charizard. Excelente trabalho. Excelente trabalho, Charizard. Você fez sua parte com rara capacidade. Deixa eu bater aqui nele. Meu microfone está caindo na minha cabeça. Não sei porquê. É a tensão do momento. Ice Band nele então. E galera, o T-Rage não é muito forte esse golpe. Mas ele não conseguiu me matar. Não conseguiu me matar. Isso que importa. E é isso, galera. É isso, galera. É isso, galera. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Lapras é demais, galera. Lapras é demais. E uma só, mais uma vez. Lapras. Você, Lapras. Não tem como descrever a sua pessoa. Lá vem o Pokémon, galera. Level 67, hein? Ou melhor, 77. Caramba. Está forte mesmo esse malandro. Está forte mesmo esse malandro. Mas vamos lá, Kahori. Vamos lá que agora é tudo nosso. Laprinhas. É com nós, Laprinhas. É com nós. É com nós. Vamos bater aqui de Ice Band nele. Mais um Outer Raid. Está abusando desse golpe, né? Está abusando, galera. Está abusando. Mas toma um Ice Band na cara. Toma um Ice Band na cara. Critical Raid, galera. Duas vezes consecutivas. Não, Lapras. Não, Lapras. Sim, Lapras. Sim, 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 galera. Não me sinta tudo confuso. Está tudo esquisito. Eu estou ficando louco. Estou ficando louco. Porque a Lapras é demais, galera. A Lapras é demais. E lá vem um Garchomp. Esse é o último, galera. Esse é o último. Meu Deus do céu. Só falta um, galera. Só falta um. Ice Band, Lapras. Ice Band. Acho que ele sobreviveu, Lapras. Sobreviveu. Sobreviveu, galera. Sobreviveu ou não sobreviveu? Não sobreviveu, galera. Ok, vamos trocar então. Vamos trocar aqui por quem? Escadril. Entra aí, Escadril. Entra aí, Escadril. Entra com tudo. Entra com tudo enquanto eu venho aqui. E renova a Lapras. Eu tenho que ressuscitar a Lapras, galera, aqui. Deixa eu passar para cá. Vamos lá, Lapras. Você tem que voltar, Lapras. Você tem que voltar. Você foi muito bem até agora, Lapras. Você precisa voltar aqui. Beleza, beleza. Vamos lá. Acho que ela era contra mim. Vou morrer em uma só? Vou morrer em uma só. Maldito garxompe, galera. Muito forte ele. Lapras, é contigo mais uma vez, Lapras. É contigo mais uma vez. Vamos lá, Laprinhas. Não se lasque, Lapras. Não se lasque aqui. Sobreviva. Sobreviva, por favor. Ice Band aqui mais uma vez. Ih, galera. Articulhei aqui de novo. De novo, galera. Matou a Lapras. De novo matou a Lapras. Agora complicou, galera. Agora complicou. Ele deixou o melhor para o fim. Ele deixou o melhor para o fim. O melhor Pokémon dele. É com você então, Megane. Vamos fazer o seguinte primeiro aqui, Megane. Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu vir para cá. Revive mais uma vez na Lapras. Beleza. Maravilha. Segura aí, Megane. Segura aí. Que isso não é muito bom contra você. Esse Articulhei aqui dele. Beleza. Segurou bonito, galera. Segurou bonito porque o Megane é resistente. O Megane é resistente. Portanto, foi bom. Vamos lá, vamos lá. Hyper Potion aqui. Usando Hyper Potionzinha. Vamos lá. Laprinha 100% agora. Aí, galera. Aí sim. O que vamos fazer agora? Vamos morrer, eu acho, né? Acho que vamos morrer, galera, aqui. Morremos. O cara é muito forte mesmo. Mas vamos lá, Lapras. Você voltou. Laprinhas voltou, galera. Com tudo aqui. E agora quer vingança. Ela quer vingança. Eu sinto que ela quer vingança. Que ela quer revenge. Aí se bem aqui na cara do Garchomp. E é isso, galera. Em 3, 2, 1. E boa! A galera, vencemos! Que bonito! Que alegria! Que beleza! Galera, derrotamos o membro. Derrotamos o líder. Derrotamos o campeão aqui da Liga Zero. E agora é tudo nosso. Galera, somos os novos campeões, Lapras. Foi demais, Lapras. É. Campeão! Galera, que beleza! Que bonito! Que alegria! Que demais, galera! Que sensacional! Que delícia! Que saboroso! Foi sem dúvidas. Brilhante! 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 Ele deu um pouquinho mais de dinheiro, galera. Deu um pouquinho mais de dinheiro. Obrigado, Kahori. Você é um pouquinho mais... Um pouquinho... Um pouquinho mais generoso, né? Do que os outros. E é isso, galera. Quem é o campeão aqui? Somos nós, galera. É a Nuba Gamer aqui. É a Nuba! Nossa personagem campeã. Nós somos campeões. Nossos pokémons são incríveis, galera. A Lapras morreu, mas ela foi muito bem. Foi muito bem nessa batalha. Parabéns, Lapras. E parabéns a todos os demais também, que aguentaram porrada pra cacete. E vejam só agora quem chegou. A minha mãe! Mamãe! Que bom revelar! Você foi incrível, mas parabéns! Estou emocionado, mamãe! Eu venci! Eu venci, mamãe! Foi tão difícil! A minha infância... No orfanato... Com aqueles perigos chatos da Febem... Que traficavam drogas... Eu usei cocaína... Não, galera. Não teve isso tudo, não. Se o seu pai se vesse aqui... Ele diria a mesma coisa. Estou muito feliz com a sua vitória. Obrigado, mamãe. Estou feliz também. Jasmine, meus parabéns. Eu também estou muito feliz com você. Eu e sua mãe viemos lhe parabenizar pela grande vitória... E dizer que sua carreira como treinadora é extremamente brilhante. Nuba! Agora nós temos que ir colocar sua equipe de pokémon no nosso Hall of Fame. Vamos até lá. Vamos até lá, então. Vamos até lá, então, Kahori, meu querido. Porque eu quero ver minha equipe aqui, bonitamente. Vamos lá, vamos lá, galera. Olha só. Esse momento era sempre muito épico. É sempre incrível. É sempre um momento inesquecível. Os nossos pokémons... No Hall da Fama. Os nossos companheiros. Os nossos amigos. Que nos acompanharam por tanto tempo, né, galera. Nos ajudaram tanto. Ficaram conosco até agora. Vão aparecer e vão ter merecido o reconhecimento. É isso, galera. Cadê o reconhecimento deles? Pô, cadê o momento? Que anticlimático, galera. Já acordou para a parte da cama? Uh, galera. Que escroto. Eu nem mexi nada aqui. Só estava esperando por isso. Tá bom, né? Fazer o quê? Enquanto isso, eu fico em pé em cima da cama aqui. Pô, cadê meus pokémonos? Tá bom, né? Vamos fazer de outro jeito, então, né? Chegou a minha mamãe aqui. Que deve me dar agora o ticket, né? Não é isso aí, mamãe? Professor, essas minhas 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 pediu para você ir até o laboratório dela para começar esse conversário. Acho que ela tem algum pedido para lhe fazer. Ok, eu vou lá depois, mamãe. Eu vou lá depois. Mas agora, o que importa não é isso. O que importa não é isso, mamãe. O que importa não é essa virosa, né? O que importa é o seguinte. Eu vou voar. Vou voar até essa cidade aqui pertinho. Central City, que deve ter um centro pokémon lá. Falar com a Enfermeira Joy. Enfermeira Joy, eu sou o campeão! Enfermeira Joy. Veja só que bonito. Eu tenho oito insígnias. Eu tenho tudo Enfermeira Joy. Tenho o campeonato e tenho o Hall da Fama. Cadê o Hall da Fama? Agora eu quero ver meu Hall da Fama, né? Isso eu quero ver aqui. Sou meu NPC, cadê o Hall da Fama? Hall da Fama... Não tem Hall da Fama aqui? Ok, no OPC não é aqui. Não é aqui, galera, o Hall da Fama. Putz, galera, não tem Hall da Fama. Que escroto isso. Eu queria ver aqui mesmo. Tá bom, né? Fazer o quê? Ok. Ok. Que anticlimático isso, né? Esse Hall da Fama inexistente. Mas tudo bem, galera. O que importa é que nós vencemos, né? Com ou sem Hall da Fama, nós conseguimos derrotar todos eles. Nossos Pokémons foram eternizados pelas vitórias incríveis que eles conseguiram. Boa, Pokémons! Vocês são excelentes! Maravilha! Galera, deixa eu mostrar eles aqui, então, né? Nosso Hall da Fama vai ser esse, então. Olha só aqui. Mas deixa eu renovar eles primeiro, né, galera? Deixa eu renovar eles aqui primeiro. Porque mostrar Pokémons mortos é complicado. Pô, no Hall da Fama nem pra renovar meus Pokémons, hein? Que Hall da Fama caído, galera. Que Hall da Fama caído. Mas beleza, beleza. Renovamos aqui. Maravilha. Você gostaria de curar seus Pokémons? Claro, enfermeira Joy. Claro que eu gostaria. Óbvio que eu gostaria. Beleza, beleza. Renovados eles. Podemos agora apreciá-los. Como eu aprecio a sua beleza. Inquestionável, enfermeira Joy. Hein? Agora, né, que eu sou campeão, você gosta de mim, né? Sim, no Big Gamer, eu gosto de você agora. Ok, veja só agora como as mulheres são, né? Mulheres são assim. Muito interesseiras. Tô brincando, galera. Tô brincando. Claro que não é desse jeito. Claro que não é dessa forma. Só algumas que são safadas é que são assim. E alguns homens também, galera. Alguns homens também, é claro. Isso não é de gênero. O que importa agora, na verdade, é que nós vencemos. E que temos uma equipe de seis pokémons excelentes. Olha só, galera. Lapras, Meganeo, Charizard, Heracross, Electivar e Escagrilboa. Galera, que equipe excelente, hein? Nossa equipe foi matadora, galera. Matadora aqui. E esse é o nosso Hall da Fama. É isso aí. É isso aí, então, galera. Vamos para a cidade lá, Natal, né? Mais uma vez. Vamos lá, Charizard. Falar com a Jasmine, a professora, né? Que me iniciou na jornada. Vamos voltar lá, então. Cadê o laboratório dela? É esse aqui, né? Professora, cheguei. O que é que você quer de mim? Oi, Neobas. Estou muito contente por você ter conseguido com o Style de 4 da Zerri. Realmente fui um grande treinador pokémon. Para conseguir esse efeito histórico. Eu sei, professora. E eu salvei o mundo também, né? Tem esse detalhe. Vendo essa sua habilidade, decidi me enviar para o continente de Lauren, que é vizinho de Zerri. É a casa do professor L, um antigo amigo meu. Eu disse que você estaria indo para lá a qualquer momento. Ele deve estar ali esperando. Lá também existe oito dinos e uma elite fora. Você deveria também conquistar aquela liga e, enfim, participar do Simple Simple Road. Vem aqui. Vai ser a passagem para ir a Lauren. Ok. Obtivemos a passagem aqui, galera. A Lauren Pants. Esse é um ticket para você poder ir de navio a Zerri para Lauren. E de Lauren para Zerri sempre que você quiser. Para ir para a Lauren e você pode sair em um porto de C-Aport City que sairá esse navio lá agora mesmo. Ok, professora Jasmine. Obrigado pelos parabéns. Até porque, né? Eu mereço. Eu mereço, professora Jasmine. Porque eu venci. Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. E deveria ter tido um hall da fã mais elaborado, hein? Deveria ter tido. Deveria ter tido, aliás, três massagistas tailandesas aqui para fazer um trabalho aqui para mim. Exclusivo também, né? Também deveria ter o quê? Vinho. Muito vinho. Chocolate. E sorvete. Devia ter isso tudo aí para mim. Mas não teve, né? Só teve uma comemoraçãozinha ali rápida. Mas o que importa, galera, é que nós derrotamos todos. Somos os campeões. E nos próximos vídeos, porém, nossa saga não termina. Vamos para lá, para as ilhas, para o continente de Lauren, enfrentar mais novas jornadas, mais novos desafios. Mas, por enquanto, eu encerro a primeira parte, por assim dizer, né? Dessa série de Pokémon Light Platinum por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês até agora, galera. Espero que continue assistindo aí os próximos vídeos desse e de outros jogos que eu venho a trazer aqui no canal. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço. Fui. Se gostaram, você já sabe, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem eu, compartilhem o vídeo. Que isso ajude mais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal do Big Gamer. Mas é isso, galera. Nós somos os campeões, meu amigo. Nós somos os campeões, querida. Eu sou a campeã. Então, querida. Vai falar nada não aí para mim? Me dar os parabéns, as congratulações. Não. Você não está nem aí, né? Para isso. Percebi isso logo de início. Eu percebi isso logo de início, mas tudo bem, galera. Tudo bem. O que importa é que a conquista foi, sim, importante. E eu tenho que agradecer a vocês por isso também, né? Por todo o apoio que vocês têm me dado. Os feedbacks através de comentários, gosteis, inscrições e... Compartilhamentos e tudo mais que vocês têm ali me ajudado, têm ali contribuído para nós chegarmos até este ponto dessa série. Vamos continuar, é claro, até onde der, até onde for possível. Mas acabamos a primeira jornada. E sempre é bom, né? Quando concluímos essas jornadas, quando vencemos as ligas, agradecer a vocês pelo apoio e pela força de sempre. Obrigadão mesmo, galera. Obrigadão mesmo. Tamo junto e misturado. É isso. Agora sim, eu me despeço. Um abraço. Fui.